Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raíssa e eu vim aqui para contar para vocês sobre a minha experiência com o curso online de unhas. Assim, o curso é super fácil de fazer, super fácil de aplicar, muito prático. Ele é dividido em dois módulos e os dois módulos vêm com uma instrutora que vai te ajudar a tirar suas dúvidas. Então, podem ficar tranquilas que todo o suporte que vocês precisam, vocês vão ter, sim. E o curso é ótimo, eu adorei fazer o curso, vai me ajudar muito e no final ele ainda vem com certificado de conclusão. Então, eu super recomendo, pode fazer tranquila, que é maravilhoso, maravilhoso o curso, sem outras palavras.